Música Foi realizado no plenário da Alerje, sessão solene de entrega da medalha Tiradentes a João Elvécio de Carvalho. A proposta foi do deputado Jari Oliveira. Estou muito feliz no dia de hoje em poder conceder e entregar esta honraria, a medalha Tiradentes, ao doutor João Elvécio por tudo que fez e faz pela cidade de Valterdona. Eu recebo com muita alegria, nunca imaginei que pudesse ser agraciado com a medalha desse porte, com a homenagem tão significativa. Mas é com muita alegria e eu compartilho essa homenagem com tanta gente que esteve junto comigo durante a minha vida toda. Desde que a gente saiu lá de Minas Gerais, veio para a Volta Redonda, foi acolhido aqui, trabalhou e a vida é essa. As homenagens são compartilhadas sempre. João Elvécio de Carvalho é defensor público e formado em direito na década de 90 pela Universidade de Barra Mansa. Atuou como advogado de vários sindicatos, com destaque para o CEP e para o SIN de Domésticas. Ao longo da advocacia, atuou na comunidade católica e na reestruturação de diversas associações de moradores e sindicatos da região. Participou de lutas que exigiram a mobilização popular. Elvécio nasceu no município de São Miguel do Anta, em Minas Gerais. Como defensor público, tem atuações junto às comunidades tradicionais, ocupações, cooperativas e associações de catadores e catadoras de material reciclável na defesa de direitos fundamentais. O doutor João Elvécio, ele sempre lutou e trabalhou procurando fazer justiça social. Foi advogado do CEP, Sindicato dos Professores, foi também advogado do Sindicato dos Empregados Domésticos e agora, como defensor, ampliou a luta dele, sempre em favor, em defesa do menos favorecido. Você chega na cidade e encontra pessoas que advogam, que lutam, que tentam reverter situação de vulnerabilidade, você acaba se contagiando com isso. E em algum momento da minha vida, já adulto, eu resolvi fazer direito e ingressei na Defensoria Pública antes, porém, passando por lutas sindicais, com as quais eu sempre tive contato na adolescência e na juventude. E a Defensoria exprime exatamente essa dinâmica de luta permanente por direitos humanos, em favor dos excluídos e dos vulnerabilizados.